Tito, capítulo 3, do verso 1 ao 11, leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, dão provas de toda potesia para todos os homens. Pois nós também outrora éramos néstos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Evita discussões insensatas, genealogias, com tendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E o homem facioso, que depois já demonstra o primeiro e segundo a vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Amém. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu pensei no Facebook. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com as mídias sociais. Mas antes de nós falarmos sobre as mídias sociais, eu quero lembrar você de que na próxima semana nós teremos um culto especial. Boa, não é, reverendo? Na próxima semana nós teremos um culto à noite especial com um pregador especial, reverendo Silas Rebouças Nobre. Não, não é o Silas, não, é Silas Rebouças Nobre. Não confunde, não. Negócio de mala faia aqui, não. Com todo amor ao irmão. Esse é nobre. E é nobre pelos seus atos de nobreza. E um dos atos de nobreza, e ele bem gosta dessas piadinhas assim, que vai linkando o nome. E um dos atos de nobreza do reverendo Silas Rebouças Nobre foi a realização do casamento do reverendo Leonardo com a Cristiane Sayun. Então, domingo que vem nós celebraremos, não só no culto, mas também depois do culto, esses 25 anos de unidade desse casal tão querido, tão amado. E o pastor Silas virá, se Deus quiser, chegará, não é, reverendo? Se Deus quiser. Ele foi capaz de atrasar no dia do casamento, mas ele não vai atrasar domingo que vem. Deve ter aprendido a lição, 25 anos depois. Silas também fez o meu casamento, é uma pessoa muito querida nossa. Então, nós vamos aqui, no próximo domingo, ter esse momento de festividade. na vida do nosso querido pastor reverendo Leonardo da Cris, e, claro, dos meninos também, o Amanda e Natan, que juntos celebram esse momento. Voltando ao assunto do Facebook, quando nós observamos o momento em que estamos inseridos nele, nós percebemos que não dá para ficar fora das mídias sociais. Queira você ou não, eu conheço uma única pessoa no mundo que não tem celular. Uma única. Pastor. Ele é pastor. Não tem celular. Eu não estou dizendo que ele não tem uma página no Face, não. Estou dizendo que ele não tem celular. Vocês sabem o que é isso? Alguém não ter um celular? Nós somos cobrados hoje, porque, às vezes, esquecemos de responder um WhatsApp. Imagina alguém que não tem celular. Olha como parece tão absurdo para nós alguém não ter um celular. Porque isso já se tornou uma realidade no mundo inteiro. Primeiro, os pesquisadores de mídias digitais falam que a comunidade no Facebook, se fosse um país, já seria o terceiro maior país do mundo. Só fica atrás da China e da Índia. O número de pessoas que estão, que têm seus endereços no Facebook. E aí tem um indivíduo chamado Eric Coleman, que ele escreve um livro com o título Socialnomics. Quando ele escreve esse livro, ele vai falar, trazer alguns dados muito curiosos para esse novo momento digital, esse novo momento das mídias. E ele vai dizer que, antigamente, quando se ia vender um produto, você tinha que vender esse produto de boca a boca. Você tinha que tentar convencer o outro a respeito daquele produto seu. Então, era um convencimento pessoal. Um convencendo o outro. E, assim, o outro convencia o outro até que aquele produto se tornava um produto famoso. Com a revolução tecnológica, ou com a revolução das mídias sociais, você agora pode divulgar o seu produto e uma pessoa pode falar a respeito daquilo que ela está propagando para milhares de outras pessoas por meio das mídias sociais. Essa foi uma das grandes mudanças, dentre tantas outras, provocadas pelas mídias. Outro detalhe que ele traz nesse livro é que a TV é capaz de transmitir um programa com muita qualidade, geralmente os programas de TV investem muito. Um programa com muita qualidade para milhões de pessoas. A mídia social é capaz de levar milhões de pessoas a um programa. Não é um programa para milhões, mas são milhões em busca de um programa, em busca de alguma coisa na internet ou nas redes sociais. Com isso, você cria vários nichos, o que ele vai chamar o mercado de nichos. Você tem vários grupinhos dentro do Facebook. Por exemplo, a sua rede de contato dentro do Facebook é uma rede que forma um nicho. Se você tem uma preferência por determinada linha política, a gente percebe muito isso. Se você tem uma tendência para um determinado perfil político, você vai achar que o outro lado está morto. Ninguém fala tanto do outro lado quanto fala do lado que você concorda. Por quê? Porque você selecionou os seus amigos de Facebook mais ou menos de acordo com a sua linha de pensamento. E aí o outro lado também selecionou o grupo de amigos de acordo com a linha de pensamento. E aí você vai criando vários nichos de interesses dentro do Facebook. Geralmente, quando um nicho colide com o outro, isso dá um grande curto-circuito. E nós vivemos um momento onde as redes sociais têm sido, e até mesmo dentro do aspecto religioso, teológico, o momento das redes sociais tem sido um momento muito aquecido. As pessoas estão tendo várias tensões dentro do ambiente da mídia social. Percebemos claramente que posicionamentos contrários têm gerado contendas e controvérsias muitas vezes desnecessárias, tanto no âmbito religioso quanto também acerca de outros temas, como a política, por exemplo. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados quando nós nos relacionamos nas redes sociais. E eu vou dizer algo muito importante. A cada dia é menos provável que você vai continuar fora das mídias sociais. Estamos nos tornando uma geração conectada. precisamos lidar com isso. Fugir não vai ser tão fácil à medida que o tempo passa. Fica cada vez mais difícil você tentar se isolar dessa realidade. Nós precisamos aprender a lidar com essa realidade. E, para mim, esse texto nos ajuda muito nesse aspecto. Paulo está escrevendo para uma igreja, aliás, para um dos seus discípulos, Tito. Ele começa a epístola dizendo que seu propósito como servo de Deus. É interessante Paulo começar a escrever e dizer que ele é servo, ele é escravo, ele é dulos de Deus. E o propósito dele é levar aos eleitos, que são aqueles a quem Tito está cuidando. Tito está cuidando de uma igreja. E ele quer comunicar aos membros daquela igreja, através de Tito, sobre a fé e sobre o conhecimento da verdade, que conduz à piedade e que conduz à esperança. Na verdade, o que Paulo está propondo fazer aqui, através dessa epístola, é discipular tanto Tito, quanto aos membros dos quais Tito, como pastor, era responsável por eles. E aí nós vamos perceber que Paulo vai chamar Tito de verdadeiro filho na fé. Porque ambos têm uma fé comum. Capítulo 1, verso 4. Depois ele vai falar que Tito está ali em Creta, onde ele está iniciando um trabalho. Paulo pregou o Evangelho em Creta, o trabalho ali incipiente começou a crescer, Paulo sai de Creta, e Tito então é o responsável para organizar aquela igreja, para eleger, constituir os presbíteros naquela cidade, conforme a instrução do apóstolo. E aí ele vai falar sobre as credenciais dos presbíteros. E quando ele fala sobre essas credenciais, são muito semelhantes às credenciais que o próprio apóstolo Paulo narra lá, para Timóteo. Mas tem uma credencial, que eu queria destacar no versículo 9 do capítulo 1, quando Paulo diz que o presbítero tem que se apegar firmemente a mensagem fiel. Sem dúvida nenhuma, uma igreja para ela andar de acordo com os princípios de Deus, para ela ter saúde, para ela ter unidade, para ela crescer, ela precisa de um conselho, ou de presbíteros, que estejam firmemente apegados à mensagem bíblica. Paulo vai então dizer que naquela igreja haviam insubordinados, pessoas que não queriam se sujeitar à palavra de Deus. Por isso até a exortação para que os presbíteros sejam fiéis, para que a liderança possa ser uma liderança apegada à palavra, porque haviam membros naquela igreja que tinham dificuldade em se apegar à palavra. É necessário então que aquele grupo seja pastoreado. E Paulo vai falar, chamar aquele grupo de insubordinados, faladores, enganadores, especialmente, diz ele no verso 10, o grupo da circuncisão, que era um grupo de judeus cristãos que estavam propagando que para você ser um cristão era necessário um homem circuncidar, assim como no judaísmo. E Paulo diz que isso é uma heresia e que esse grupo deveria ser silenciado. Por isso o conselho, por isso os presbíteros deveriam ser firmes na palavra. E é interessante, porque quando nós temos autoridade de Deus para liderarmos uma igreja e no meio dessa igreja surgem ensinos que contrariam a palavra de Deus, é necessário que nós pastores chamemos aqueles irmãos que estão propagando o ensino distorcido e os pastoreemos. E é disso que Paulo está falando aqui para Tito. Eles precisam ser repreendidos, versículo 3 do capítulo 1, para que sejam sadios na fé. Curioso. O texto diz que essa repreensão visa correção e não necessariamente uma indisposição ou uma tensão, mas simplesmente uma correção para que essas pessoas possam crescer e se tornarem maduras na fé. Nesse primeiro capítulo, percebemos claramente a preocupação de Paulo com os aspectos doutrinários. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós observaremos Paulo falando para Tito que ele deve viver e falar de acordo com a sã doutrina e aí nós temos então uma exortação mais prática. Paulo faz muito esse movimento nas suas epístolas. Ele trata de questões teológicas primeiro, depois ele trata de questões práticas. E o capítulo 2 de Tito é maravilhoso, porque ele vai dizer que os homens precisam ser homens maduros, homens que sejam referência para a igreja. Quando ele fala das mulheres, ele vai dizer que as mulheres mais velhas devem ser exemplo para as mulheres mais novas e ensinar essas mulheres a andarem de maneira piedosa. Tito também, perdão, Paulo vai falar em Tito que os jovens precisam ser encorajados na prudência, no versículo 6 do capítulo 2. Tito devia ser um exemplo para todos eles. Olha só como que Paulo coloca a questão. Tito é um exemplo para todos. Homens mais velhos exemplos para a igreja. Mulheres exemplos deveriam ser exemplos também para as mulheres mais novas. E Tito deveria ser exemplo para todos. Como Paulo procurava ser um exemplo para a igreja do primeiro século, os escravos deveriam cumprir a sua tarefa. Pastor, mas a Bíblia era a favor da escravidão, da escravatura? Não. Eram cristãos escravos. E a Bíblia está dizendo que esses cristãos escravos devem viver fazendo o seu serviço como se estivessem fazendo para Deus. Não é uma defesa à escravatura. É simplesmente dizendo que viva como um escravo cristão. Versículo de 11 a 13, Paulo vai dizer que aquela igreja precisava viver na graça de maneira sensata, justa, piedosa, aguardando a volta de Cristo. e aí o interesse no capítulo 3 está na relação dos crentes, tanto com eles mesmos como com aqueles que estão fora da igreja. E quando nós pensamos nesse relacionamento, no século 21, não tem como excluirmos a questão das mídias sociais. Por isso eu quero propor para pensarmos o cristão nas redes sociais. O cristão nas redes sociais ele precisa lembrar de algumas coisas. E é por isso que o capítulo 3 começa dizendo lembra-lhes. É Paulo dizendo para Tito lembra-lhes. Ou seja, existem algumas lembranças para os nossos relacionamentos tanto reais como os nossos relacionamentos virtuais. Lembrem-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Em tempos onde vivemos vivemos um momento superaquecido na política brasileira. Temos vários grupos aí divididos tentando puxar para um lado, tentando puxar para um outro, tentando destruir o outro lado. No momento em que pessoas abraçam partidos ou abraçam posições políticas como se fossem verdadeiras religiões, nós cristãos precisamos olhar para a palavra de Deus e ver qual a orientação da palavra diante de um cenário político tão aquecido como o que nós estamos vivendo tanto no mundo virtual quanto também nesse mundo real. Se bem que o virtual também é real. Numa época de tantas descobertas de podridão no universo político, numa época em que as pessoas vão jogar o que o outro tem de pior na rede social, nós precisamos nos acalmar e nós precisamos como cristãos entender que as autoridades que estão aí elas foram instituídas pelo próprio Deus. Se são boas ou ruins não importa, elas foram instituídas por Deus. Não olhe o indivíduo, olhe o cargo que ele ocupa, ele está nesse cargo porque de alguma forma Deus permitiu que ele estivesse. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos acerca daqueles que ocupam posições de autoridade no nosso país. Vivemos numa época em que se fala muito e as mídias sociais elas se tornam um ambiente propício para divulgação de mentiras, de calúnias e tudo mais. nós como cristãos precisamos nos acalmar quando nós pensamos em nos posicionar a respeito de qualquer coisa que tange o mundo político. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que eu acredito é que nós nunca sabemos o que realmente é. A gente recebe algumas informações parciais e corremos o risco de chegarmos a conclusões perigosas, conclusões que não remetem ao estudo profundo do caso e nós podemos então replicar isso para outros, pulverizar isso para a sociedade sem sabermos do que estamos falando. Quer dizer que nós não podemos ter um viés ou uma defesa ou abraçar uma posição política? Você pode, porque você é um cidadão, mas muito cuidado com as ferramentas que você usa para denegrir o outro e muito cuidado com a maneira com que você lida com as autoridades porque de acordo com esse texto e tantos outros as autoridades elas são instituídas por Deus. Sujeição e obediência aos governantes e às autoridades não parecem recomendações para os dias de hoje, mas a palavra de Deus nos recomenda. As autoridades elas são instituídas por Deus. Provérbios capítulo 8 versos 15 e 16 diz assim por meu intermédio diz o Senhor reinam os reis e os príncipes decretam justiça por meu intermédio governam os príncipes os nobres e todos os juízes da terra. Romanos capítulo 13 verso 1 todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Alguém aqui dentro acredita que as autoridades políticas da época de Jesus eram menos promíscuas do que as de hoje? Eles foram capazes de crucificar o próprio Cristo. Havia um aliás em toda raça humana um único inocente pisou nessa terra nome dele Jesus Cristo foi condenado pelas autoridades da sua época a prisão perpétua? Não se fosse prisão perpétua ele viveria eternamente então está tranquilo mas sentença de ele não morreria nunca sentença de morte para um inocente se a liderança daquela época era uma liderança tão corrupta que procurava os seus próprios interesses será que nós somos ingênuos por achar que Paulo fala isso porque o contexto era diferente não o contexto não era tão diferente o contexto era talvez se não semelhante até pior ó meus queridos cabe a nós tanto na mídia quanto pessoalmente medirmos as nossas palavras quando nós formos emitir opinião sobre a nossa liderança tanto no âmbito nacional estadual municipal e qualquer outra liderança que Deus colocou sobre as nossas vidas mas tem um momento em que nós podemos nos rebelar contra a liderança a Bíblia não diz que nós devemos ser totalmente subservientes aos nossos líderes ou às nossas autoridades o momento é quando eles tentam nos impedir de adorar a Deus quando eles tentam nos impedir de prestar culto a Deus quando eles de alguma forma nos impedir de glorificar a Jesus como nosso Senhor e aí a própria palavra nos responde em Atos 4 19 quando Pedro e João no Sinédrio diz mais importa obedecer a Deus do que a homens a exceção é essa quando tentarem nos impedir de cultuar a Deus e de viver a nossa fé aí sim nós não nos submeteremos mais às nossas autoridades mas caso contrário nós devemos sim nos submeter esse esse é o nosso dever e devemos cumprir como bons cidadãos o nosso dever fazer o que é socialmente bom diz o texto também temos muito o que fazer gente temos muito o que fazer enquanto tantos estão aí falando mal e brigando no facebook e colidindo e dizendo que A é melhor do que B nós devemos proclamar as boas novas de salvação por isso quando você se compromete com o seu envelope mensal de plantação de igreja e esse envelope soma-se a tantos outros de pessoas que entendem que a transformação virá por meio do evangelho e quando você olha para o nosso boletim e vê tantas igrejas já plantadas e tantas outras em projeto e tantos projetos esperando é por aqui que passa a verdadeira transformação quando o evangelho de Jesus é proclamado através da sua vida através da plantação de novas igrejas e também quando você o proclama pelas mídias sociais olha o que diz o versículo de número 2 não difamem a ninguém nem sejam altercadores mas cordados dando provas de toda cortesia para com todos os homens não difame as vezes nós não difamamos publicamente mas difamamos virtualmente o texto está dizendo não difamem nem de um jeito nem de outro não seja altercador o que é um altercador? alguém que discute e debate de maneira calorosa alguém que vai para as mídias sociais e entra em briga e fala eu só vou sair dessa briga quando eu virar o jogo sai sai logo não é lugar para nós ficarmos batendo boca não é lugar para nós permitirmos que as nossas emoções se aflorem de maneira descontrolada pelo contrário seja gentil devemos ser gentis tanto pessoalmente quanto também nas redes sociais dê prova de sua cortesia a palavra cortesia aqui no grego é prautes que significa meiguice para com todos os homens meiguice saia daqui hoje a noite com uma disposição no seu coração eu vou ser uma pessoa virtualmente meiga vou ser doce no meu facebook no meu instagram eu vou falar de coisas boas eu vou propagar a mensagem que transforma não vou entrar em discussões que não levam a nada e que simplesmente são vazias e inúteis como o próprio Paulo vai colocar aqui adiante o versículo 3 vai dizer pois nós também outrora éramos nécios desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros houve um tempo que nós éramos assim mas não somos mais ou seja está tudo certo quando você vê tanto no ambiente público ou no ambiente virtual pessoas se degladiando por causa das suas posições pessoas demonstrando o seu ódio por causa do posicionamento contrário do outro está tudo dentro do padrão de normalidade essas pessoas elas têm isso como valor para suas vidas elas estão realmente nessa esfera e por isso isso esse elemento é o combustível para suas vidas tem muita gente que abraça uma posição política ou um partido porque isso é o que tem valor para ela e ela precisa lutar e defender e brigar e discutir sobre aquele assunto porque esse elemento é de grande importância ela não tem um valor superior a esse ela faz disso a razão da sua vida ela abraça a causa com todo empenho e com toda força e Paulo vai dizer no passado nós já fomos assim nécios ou seja impedidos de relacionar com Deus e com a lei de Deus desobedientes ou seja não nos importávamos com o que a palavra de Deus dizia desgarrados ou seja não tínhamos alguém para nos orientar no caminho escravos das paixões e prazeres ou seja a pessoa pensa e põe lá e coloca e publica de acordo com aquilo que ela acha que é importante para ela com malícia e inveja as duas coisas elas andam juntas quem tem inveja é malicioso quem é malicioso geralmente tem inveja carregados de ódio interno e nas relações quanto ódio nós temos percebido cansa gente cansa é uma relação odiosa nós não estamos nesta esfera você que foi chamado para ser filho de Deus você que um dia entendeu a mensagem da cruz o sangue derramado você agora que é um cidadão do reino dos céus você não pode se submeter a essas emoções a essas reações que as pessoas que não creem em Cristo se submetem o seu coração não pode ser tomado por paixões e prazeres que te levam ao descontrole e que te levam a amar coisas desse mundo mais do que a Deus por isso que no verso 4 o apóstolo vai dizer quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e o seu amor para com todos quando porém se manifestou ou seja Deus se manifestou para nós nós somos o povo nós somos as pessoas que receberam a visitação de Deus e quem recebe a visitação de Deus precisa ser transformado e Deus só não nos visitou como Deus ao nos visitar pelo seu santo espírito fez de nós as suas moradas por isso não cabe a um cristão ter comportamentos que se equivalem aos comportamentos daqueles que não tem a fé em Cristo Jesus nós fomos manifestados pela presença poderosa de Deus Deus nos visitou em benignidade e amor de que forma? não por nossas próprias obras de justiça diz o versículo 5 mas pela sua misericórdia ele nos salvou e nos salvou de que forma? mediante o lavar regenerador e renovador do seu espírito o espírito santo de Deus nos regenera nos renova a palavra regenerar aqui é paliguenesia paliguenesia genesia genesia de gênesis de criação fomos recriados Deus nos fez novas criaturas por isso não há mais compatibilidade entre as nossas obras agora que somos transformados por Deus com as obras que nós tínhamos quando nós não ainda havíamos sido visitados pelo Espírito de Deus precisamos ter um comportamento sim marcado pela doçura pela gentileza pela educação pelo amor pela bondade porque agora nós somos filhos do Deus Altíssimo nós fomos regenerados uma nova vida foi gerada em nós e essa regeneração ela produz uma renovação é elevação para uma nova ordem de existência e é assim que nós devemos nos portar tanto nas nossas relações familiares como no nosso ambiente de trabalho como no ambiente em que nós estudamos como também nas redes sociais nós fomos lavados pelo Espírito Santo de Deus e essa ceia nos traz a memória do alto preço que foi pago para que de uma vez por todas fôssemos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz o Espírito Santo de Deus foi derramado abundantemente sobre nós nos diz o versículo de número 5 através de quem? por meio de Jesus Cristo nosso Salvador com qual finalidade? versículo 7 a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna conscientes dessa poderosa justificação pela graça nós precisamos assumir a nossa identidade de herdeiros de cidadãos que possuem seus corações o aquecimento da esperança eterna não permita que a chama do seu coração se acenda por questões tão banais tão inúteis que não vão nos levar a lugar algum mais do que pela chama da vida eterna nós como cristãos precisamos sonhar não com um Brasil novo e diferente Brasil novo e diferente é papo de político enganador não existe um Brasil novo e não existe um Brasil diferente nós sabemos disso se não houver uma transformação que venha do próprio Deus através de conversões através de uma sociedade que se rende aos pés de Jesus o homem não consegue promover a transformação de um país por ele mesmo se essa transformação não vier do alto por isso dê mais atenção para a perspectiva eterna da sua vida não há tanta esperança aqui nessa terra não há não há não é 2018 o ano não deposite a sua esperança aí nas eleições que estão chegando eu sei que estou chovendo molhado porque eu acho que não tem aqui ninguém com tanta esperança mas aqueça o seu coração com a esperança da vida eterna porque Jesus Cristo pagou muito caro para que você sonhasse com essa vida para que você almejasse essa vida para que você desejasse ardentemente essa vida e é isso que Paulo está falando vocês precisam aquecer a esperança da vida eterna muito mais do que transformar a realidade presente nós precisamos ser transformados para sonhar com a realidade eterna e à medida que nós sonhamos com a realidade eterna nós mudamos a realidade presente porque nós nos tornamos cidadãos que vivem para a glória de Deus e quanto mais os crentes viverem como crentes como homens e mulheres que servem a Deus mas a sociedade brasileira será transformada se cada crente fizesse a sua parte como um cristão verdadeiro certamente o nosso país seria outro se antes da transformação quais decisões práticas nós devemos tomar a partir do versículo 8 creia na palavra ela não falha diz o texto ela é fiel não titubeie não vacile não acredite que qualquer outra doutrina filosofia ou ensinamento possa ser mais elevado do que as sagradas escrituras não será essa bíblia essa palavra de Deus ela traspassa culturas ela traspassa eras e tempos e ela chega até nós como palavra poderosa de Deus que transformou vidas em toda a história que alimentou a esperança de milhares antes de nós e também alimentará a nossa esperança seja fiel creia se apegue a esta palavra não viva regido pelos valores de uma sociedade perdida exerça as suas obras como filho de Deus você precisa sim viver a sua fé transformar a realidade que você está inserido nela e aí do verso 9 ao verso 11 evite as discussões insensatas genealogias contendas debates sobre a lei essas questões todas elas são fúteis e não tem qualquer utilidade só explicando para os irmãos debates sobre a lei aqui não é que nós não devemos estudar os mandamentos mas é gente que se apega a alguns códigos se apega a algumas questões doutrinárias que não são relevantes e fazem dessas questões elementos centrais para a sua fé o que Paulo está dizendo é que isso não vai levar a lugar nenhum nós precisamos nos apegar a lei de Deus a palavra de Deus ao mandamento mas aquele mandamento que realmente está claro não podemos nos perder em doutrinas humanas em questões que são elaboradas por líderes religiosos mas que não encontram fundamentação na Bíblia isso não tem utilidade nenhuma evitem o homem faccioso que gosta de dividir que gosta de fazer com que você venha para o lado A e odeie o lado B depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando diz o verso 10 e 11 e por si mesma está condenada você então deve separar essa pessoa da comunidade o que o apóstolo Paulo orienta Tito é o seguinte se tem alguma pessoa no meio da comunidade que está com discussão insensata que está dividindo a comunidade você admoesta uma ou duas vezes duas vezes se essa pessoa não se arrepender essa pessoa precisa ser tratada de maneira mais firme e é o que Jesus ensinou lá em Mateus 18 lá em Mateus 18 eu quero concluir meus irmãos esse sermão dizendo para você o seguinte já estamos na era digital todos ou se não todos a maioria aqui pertence às redes sociais nós precisamos tomar cuidado com as opiniões e posições que nós emitimos ali porque nós não somos mais nécios nós não somos mais pessoas que vivem na prática pecaminosa mas nós somos filhos de Deus isso precisa ficar claro também no ambiente virtual isso precisa ficar claro também nas nossas posições o que você fala na rede social repercute muito mais do que você imagina então seja doce seja gentil peça orientação de Deus para você emitir qualquer opinião ali para que a luz de Cristo resplandeça não só nos seus relacionamentos sociais mas também nas suas redes sociais para que Cristo seja glorificado em qualquer ambiente através da sua vida para a honra e para a glória dele amém vamos orar bendito Deus eterno Pai nos ajude Senhor porque as vezes o nosso coração se inflama com todo esse barulho ensurdecedor na nossa nação falando de uma linha de outra linha tanto política quanto religiosa e também sobre tantos outros aspectos Deus as vezes nós nos perdemos as vezes nós também queremos de alguma forma nos expressar e não nos atentamos para o fato de que nós somos filhos da luz nós somos filhos de Deus nós somos salvos e remidos pelo sangue de Cristo isso precisa ficar claro também no ambiente virtual Deus 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 nos dê condições nos dê discernimento para que cada vez que digitarmos qualquer coisa cada vez que publicarmos qualquer assunto nós tenhamos a consciência de que esse assunto não é um assunto fútil inútil banal que visa simplesmente aquecer discussões que não chegam a lugar algum mas que nós possamos sim Deus usar esse recurso para propagarmos a docilidade o amor a meiguice do evangelho porque o Senhor nos transformou o teu Santo Espírito tem nos transformado a cada dia nós temos Deus procurado uma vida de maturidade cristã e que isso fique claro em todos os ambientes que nós frequentamos que isso fique claro Deus na nossa casa que isso fique claro no nosso trabalho e também nas redes sociais Deus para que o teu nome seja glorificado através de nós essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador amém e amém